Olá, gurias e gurises, tudo bem? Mais um vídeo falando sobre ácidos. E a bola da vez é o ácido fítico. Esse ácido, ele é extraído de algumas sementes e grãos, como o arroz, a aveia, o germem de trigo. Ele tem algumas funções bem interessantes que, além de despigmentar a pele, ele também hidrata, ele tem ação antioxidante, ele meio que fortalece a pele. De modo, assim, bem grosseiro falando, o ácido fítico, ele inibe a tirosinase, que é uma enzima, uma proteína, que é responsável por produzir a melanina. Enfim, é um modo, assim, bem por cima falando mesmo. Aí o ácido fítico vai dar uma segurada nessa enzima, onde ocorre, então, a baixa produção de melanina, consequentemente a pele fica mais calma ou mais hidratada, uma ação antioxidante aí junto e causa, então, um clareamento. Como eu sempre falo nos vídeos sobre ácido, eu falo aqui de modo geral, sabe? Porque cada pessoa tem as suas características, tem a sua pele, a sua mancha e precisa, então, de um tratamento específico. É muito importante o diagnóstico dessa mancha, dessa pele, para ter a certeza de qual ácido ou qual porcentagem que vai ser usado. Mas, voltando com o ácido fítico, geralmente ele é usado em concentrações de 0,5% a 1%. E, claro, que combinado com outros ácidos ou outros ativos, ele tem uma eficácia um pouco melhor. O pessoal gosta de usar muito ácido fítico junto com o glicólico, ou ácido fítico junto com o mandélico, ou, então, com o arbutin, ou até mesmo ácido fítico com a vitamina C. Entretanto, cada porcentagem é específica para cada tipo de mancha. É bem importante que a gente entenda que, se a pele sofre com algum tipo de mancha, e essa mancha está um pouco mais superficial, se entrar com um tratamento abrasivo, um tratamento forte, um tratamento que vai irritar muito essa pele, tem grande chance de aumentar essa mancha. Ou seja, a pele foi estimulada um pouco mais do que ela realmente precisava. E a gente só consegue detectar essa mancha, a profundidade dela, como que ela está, com a esteticista ou, então, com a dermatologista. É muito importante essa avaliação, porque assim a pele pode ser tratada na medida em que ela precisa. E o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Quem deseja que eu fale sobre algum outro ácido ou algum outro ativo, deixa aqui nos comentários que eu terei o prazer de ler. Muito obrigada pela companhia, um beijo para vocês e até o próximo vídeo.